Música 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 Por que você não está vindo? Whicha ai? Deixa. Qual é? Não, não é? E isso! O que você quer dizer? Você não quer dizer que você está aqui? Não está. Não é porque você fica em casa. Sua honra, saque em se pute. Sangue! 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 Sai em nominated? Sangue! 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 Samir! Samir! Samir ninguem aqui vinguem! Samir! 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 Tô bem! O que é isso? Você está vindo morrer de mim. Você está vindo, não é? Você está vindo, não é? Não vai. Não vai. Não vai. Você tem que ter que morrer de mim. Amém. Amém.